O tempo tornou Kunti suficientemente grande para casar-se. E foi num sonhão-vário, numa cerimônia na qual ela poderia escolher com quem gostaria de se casar, ela escolheu Pando, o filho da casa dos Kuros. Bhishma tratou ele mesmo de comandar os preparativos das bodas. Para aqueles dias, tinha o início da Era do Ouro, da Dinastia Kuro, e Pando teria que viajar, junto com seus exércitos, para acompanhar os reis vizinhos. E assim se foi, e a vitória lhe sorriu. Pôde restabelecer a supremacia da casa dos Kuros, que estavam então um tanto debilitada pela falta de um rei de fato. Por mais bondoso e justo que Bhishma se mostrasse, ainda era um príncipe regente e não um rei. De fato, as vitórias de Pando foram tantas e tão formidáveis, que logo sua fama o tornou um general mais aclamado de sua época. Com o fim da campanha e das conquistas, o vitorioso Pando dedicou-se a desfrutar de um pouco de paz e tranquilidade. E assim foi para as estérpios do sul, nas nevadas montanhas dos Himalaias, para caçar em companhia de suas duas esposas, Kunti e Madri. Num bosque dos Himalaias, vivia um sábio e sua esposa. Naquele dia, dispostos a desfrutar de amor, como os animais fazem, misticamente se tornaram servos apaixonados. Enquanto copulavam, foram avistados por Pando, que confundindo com um casal de um único exemplar, imediatamente alvejou o macho com uma flecha. Durante um breve período de agonia, que aconteceu na sua morte, o servo o amaldiçoou, falando com voz humana. Sua maldade te causará na vida da mesma forma que aconteceu comigo. Quando tiveres núpcias com sua esposa, a morte logo lhe encontrará. O servo logo morreu. E sua esposa o acompanhou de tanta tristeza. Rependendo-se continuamente por seu ato irresponsável, sem ideia de como poderia escapar de semelhante maldição, quando retornou à casa onde estava. Que iônico, ele, vitorioso, general, aclamado, e num minuto abatido por uma terrível maldição. Assim reuniu-se com sua esposa e anunciou sua decisão. Viverei para sempre nesse bosque. Não retornarei ao meu reino. Assim sabendo os motivos que levaram Pando a decidir tal coisa, as jovens não disseram nada que pudesse contrariá-lo. Era a chama da culpa que queimara as ambições de Pando. Só lhe restava viver como um sábio iogue na floresta. Minha maior vitória será sobre mim mesmo. Renunciarei a toda forma de prazer e a tristeza. A honra será para mim o mesmo que a censura. O amor não será diferente do ódio. Minha austeridade estará em afastar minha mente de todas as coisas mundanas. Um mensageiro foi incumbido de levar a Ráxiná por a mensagem de Pando a Bishma e a seus irmãos. Levou também todas as joias e as sedas das princesas, que tudo renunciaram para estar com seu esposo. Diante da notícia da renúncia de Pando, todos em Ráxiná por a sucumbiram à tristeza. Bishma sentiu que novamente o peso do reino lhe cairia sob seus ombros. Música 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 Música